Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimari, com o vídeo do João Francisco Galera, no vídeo passado eu mostrei aí, eu comprei um título de capitalização E mostrei pra galera lá de Minas, o Legal Cap E o vídeo de hoje galera, eu comprei três títulos de capitalização diferentes Um lá de Minas e dois aqui do Espírito Santo Vou mostrar aqui pra vocês Este aqui é o Legal Cap, que é o de Minas Gerais, que eu estava lá e comprei Este aqui é o Capixá Bacap, ele é do Espírito Santo e todo Todo Espírito Santo pode concorrer ele aqui, tem disponível pra comprar E esse galera, é o Cidade de Prêmio, que é aqui da minha cidade de São Mateus Ele no início, no início era exclusivo aqui pra nossa cidade Hoje, cidade e região consegue adquirir esse prêmio Como eu estou aqui em casa, cheguei em casa de viagem Resolvi comprar e mostrar pra vocês aqui, ó Os três títulos de capitalização E eu vou conferir, né? Vou ligar o computador aqui E vou conferir o resultado aqui, mostrando pra vocês Não vou colocar tudo, porque cada sorteio desse leva a uma hora e meia Dois é o mesmo horário, nove horas e um é dez horas da manhã Deixa eu olhar quem é quem aqui pra vocês O Capixá Bacap e o Legal Cap são nove horas, então já deve estar correndo E o Cidade de Prêmio é dez horas Então vamos lá, vou ligar aqui o meu computador E já vou entrar no site pra nós ver aqui o sorteio Aí galera, tô aqui, ó Com os três títulos na tela do meu computador Tá vendo? E vou mostrar pra vocês aqui o Capixá Bacap Deixa eu abrir aqui Ele já está concorrendo Aqui, tela grande E vou colocar um vídeozinho aqui rapidinho Não sei se vai dar direito autorais É a primeira vez que eu tô fazendo isso Ele já tá concorrendo aqui, galera Deu alguma coisa errada aqui no stream Não tá querendo rodar Aí, ó Vou abrir primeiro aqui, ó O Capixá Bacap Que é da nossa região aqui do Espírito Santo inteiro Mostrar pra você rapidinho Tá aqui Esse é o site dele Mostra o prêmio O prêmio que vai concorrer hoje É este aqui, ó Cem mil No prêmio principal É... Cinco mil Seis mil Seis mil Primeiro, segundo e terceiro prêmio Agora eu vou voltar lá no Voltar aqui no Legal Capixá Bacap Que é o título lá de Minas Aí, tá aqui o título dele E hoje ele tá concorrendo A... Primeiro prêmio Deixa eu subir aqui Tá ali, ó Tá tendo no terceiro prêmio Uma moto Ele tá dando um carro 20 giros da sorte de 500 reais E... Uma moto 150 E uma Pop 100 E o valor da cartela são 5 reais Agora vamos ver o próximo Vamos ver o... Esse aqui é o título O daqui de São Mateus O da região aqui da cidade Que é o... Cidade de prêmios Já tá um site mais... Mais simples, ó E ele é 10 reais É o mais caro aqui entre todos Ele tá dando o primeiro, o segundo E o terceiro prêmio, o reais E... No quarto prêmio Uma Kawasaki Ninja E pros 10... E pros 10 reais Isso aí Eu vou aguardar O sorteio começar Né? Vou dar um pausa aqui Quando começar Eu vou conferir E vou ver E quem sabe Que eu não levo uma bolada Seja sorteado De um desses Desse tipo de capitalização Se vocês gostar do vídeo Galera, ó Já deixa aquele like Compartilha o vídeo É... Se inscreva no canal Se não for inscrito Ajuda a bater Nossa média De 10 mil inscritos E vamos aguardar O resultado aqui O Kapshaba Kapshaba Não abriu o stream dele Porque Ele já tá na hora De concorrer E... E o legal Kapshaba Também Que já tá na hora De concorrer Só que não abriu O stream dos dois Vou voltar aqui Rapidinho Já era pra estar aqui, ó Acho que vai abrir O stream agora Do legal Kapshaba Vídeo ainda não disponível Ele tem um delay Pra postar o vídeo, galera Então é isso Vou dando pausa aqui E quando abrir Eu vou conferir Beleza, galera? Só espera aí Então o sorteio acontecer Já é... Dois estão concorrendo Dois já estão Sorteando Mas não foi disponível Abrir o site ao vivo aqui, ó Não sei por que aconteceu Não foi possível abrir E assim que dá o resultado Vou conferir minhas carteiras E trazer aí pra vocês Pra finalizar meu vídeo aqui Beleza? Só um momento E já volto Aí, galera Voltei aqui Pra poder ver o resultado Já que eles correram Já pras nove horas Ou dez horas Agora já tá bem de tarde Três da tarde E vamos ver aí Se eu ganho alguma coisa Como foi o resultado Vou começar pelo capixaba cap É bem rápido pra poder subir Os resultados aqui, ó Já só vim aqui nos ganhadores Deixa eu subir Vou clicar aqui, ó Vou clicar aqui resultados Começar aqui logo, galera Pelo Giro da Sorte São dez giros, ó Que é o número do título Que é o mesmo Número da Sorte Não apareceu meu nome Não ganhei o Giro da Sorte Capixaba cap Agora vamos ver o primeiro prêmio Aqui eu já vou ver direto Os nomes, ó Só descer E ver que aqui, ó Primeiro prêmio Tá todos os nomes sorteados aqui É só conferir Se você não conseguiu ver, ó Ao vivo Eu consegui de novo E aqui tem o nome de quem ganhou Não deu Segundo prêmio Também não deu pra mim Isso aqui a gente acha que é fácil Mas não é não, viu Também não apareceu E o quarto prêmio Também não apareceu Deu tudo lá pra capital Se quiser ver O nome dos ganhadores É só clicar aqui, ó Último ganhadores Aí aparece Não vou mostrar Não cabe aqui mostrar Os nomes dos ganhadores Então agora vou por O próximo título de capitalização aqui Que é o Legal Cap Que é lá o de Minas Gerais Já tá aberto aqui, ó Direto com o nome dos ganhadores O meu também não aparece Primeiro, segundo, terceiro e quarto prêmio Não tive sorte nele E os giros da sorte também estão aqui, ó Não aparece meu nome também, não Pra conferência Pra conferência Dos números sorteados É só vir aqui, ó E tá aqui Os números sorteados Só conferir na cartela Pegar a cartela e conferir É isso aqui Não deu nada E agora vamos ver o último, né Que já comprei Foi três O daqui da cidade Já tá na tela aqui Esse aqui é o da cidade De São Mateus Que é o Cidade de Prêmio Ainda não subiu os resultados De hoje Ele demora mais E fazer uma comparação Entre os três aqui Que a galera quer saber É O título que mais assim Se for reclamar É esse aqui O Cidade da Sorte Porque Ele demora muito pra subir Se eu vou colocar aqui Pra vocês verem Por exemplo Se eu quisesse ver Esse prêmio aqui, ó Aparece muito pequeno E não tem como aumentar a tela No caso Você tinha que tirar o print Pra depois dar zoom E na hora de comprar também Colocar aqui, galera Ó O O Legal Capital Ele provavelmente Tem um selo Esse selo Só consegue Quem paga, tá Se o dono da banca Selar esse aqui E te entregar E não E não receber É problema dele Com esse selo aqui Quem tem o selo É a garantia De que comprou O Capuchaba Cap Ele Ele já vem Com o ticket Você compra o título Aí é impresso Esse ticket aqui Com os comprovantes Também sabe como comprou E já o Cidade de Prêmio Ele já é assim Ó O cara preenche o canhoto Te entrega Não tem selo Não tem nada Entendeu? Então Esse aqui Ele é menos Menos Entre aspas Garantido É menos seguro Mas está concorrendo E é mais difícil Também no site dele O site dele é bem fraquinho Falta muitas coisas aqui Não dá os números Um por um O giro da sorte Muito pequenininho Para mostrar aqui Demora demais Para subir Mas está aí Não foi dessa vez Os três tipos de capitalização Eu ganhei Vou continuar comprando Mas não vou fazer vídeo Porque esse vídeo Só foi de curiosidade E se eu ver Outro tipo de capitalização Diferente Dois que já comprei Eu vou trazer aqui Para vocês Então vou ficando Por aqui E peço seu joinha Se gostou do vídeo Compartilhe Também para mais gente E eu convido vocês Se não for inscrito Se inscrever no canal Para ajudar a gente Bater a nossa meta Dez mil inscritos Fechou? Ficando por aqui E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau Tchau